Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui. Eu tô feliz e tô triste, mano, porque eu acabei de adquirir uma coisa que eu queria, que é aqui pro canal, inclusive. Porém, eu acabei de gastar um dinheiro alto, mano. É muito caro, rapaziada. Eu acabei de comprar essa GoPro Hero 9. É a última que lançou. Mano, é top. Eu vou abrir ela aqui pra vocês. Mano, eu tô muito feliz que eu comprei. Eu tô muito ansioso pro conteúdo que vai vir pro canal. Eu tô indo viajar. Os próximos vídeos aí que vocês vão ver, vai ser numa viagem minha com esse carro, com a Amarok, que é um carro incrível, é um carro bom pra viajar, é um carro bom pra tudo, é um carro completo. É diferente do Golf, que o Golf, se eu pegar pra viajar e tiver uma estrada de terra, mano, ferrou. Esse daqui, esquece. Se tiver uma estrada de terra, eu vou até comemorar. Que vai ficar um vídeo muito louco. Mas enfim, deixa eu abrir essa GoPro aqui. Pera aí, rapaziada. Cadê? Nossa senhora. Olha essa GoPro, mano. Que coisa linda, mano. Não consigo tirar da caixa. Olha, nossa, mano. Que animal essa GoPro, velho. Nossa, mano. Eu nunca tinha nem visto pessoalmente, pra vocês terem uma noção. Mano, eu juro pra vocês. Que espetáculo de câmera. Vamos ver. Olha, mano. Não dá nem vontade de tirar esse detalhezinho vermelho. Nossa, mano. Que da hora. Vamos ver o que mais vem aqui. O carregador, a bateria, esse suportezinho. E esse suportezinho aqui, que vem com essa fita 3M pra eu colar. Eu acho que eu vou colar aqui, ó. Só que o problema é, daqui uma semana, eu já vou trocar de carro. Aí tem que comprar outro desse. Agora eu vou precisar comprar mais suporte, pra colocar na parte de fora. Eu quero colocar no capô, eu quero colocar no teto, eu quero colocar no para-choque traseiro. Mas, mano, eu tô feliz. E agora, falar pra vocês, a gente tá indo direto ali no Mercado Car. Mercado Car é um mercado de carro, de coisas pra carro. É um shopping pra carro, mano. Tem de tudo que você pode imaginar, tem pro carro. Eu quero comprar algumas coisas que eu já tinha pensado pro Golf. E vou ver se eu compro algumas coisas pra essa viagem, alguma coisa que eu vá precisar no carro. Então, o que eu tô querendo é, como esse carro aqui não é meu, eu não vou colocar um insufilme no vidro dos caras, né? Sem autorização. Então, eu vou ver se eu compro alguma coisa pra tampar o vidro, porque, às vezes, na estrada, muita iluminação, assim. E eu, particularmente, me incomodo um pouco. E aí, vamos atrás, vamos ver o que a gente consegue arrumar lá. Tem muita coisa interessante, muita coisa que vocês nem imaginam que tem naquele lugar. Tem. E eu aposto. Bora. Aí, rapaziada. Tive que deixar meu amigo em casa. E olha onde eu tô chegando. É enorme esse lugar, velho. Olha a entradinha aqui. Já errei essa entradinha uma vez. Entrei ali onde aqueles carros estão entrando, que é uma rua de saída. Olha, eu vou dar a volta aqui pra vocês terem uma noção do tamanho do lugar, ó. Tem muitos serviços aqui, mano. Eu nem sei dizer o que é que tem, ó. Aqui eles fazem um tipo de serviço, ó. Tá vendo? Tem tipo uma mecânica. Não sei se aqui é de pneu, se aqui é de roda, qual que é. Olha, instalações. Você compra a coisa lá no mercado e já instala aqui. Você quer trocar de pneu? Você compra lá e vem instalar aqui. Tem aqui, ó. Recepção, troca de óleo. Você compra seu óleo lá e aqui você faz a sua troca de óleo, ó. E ali é a entrada do mercado caro. Eu vou parar aqui, ó. Bem na entrada. Bom, vamos lá. Olha um detalhe desse carro, rapaziada. Olha o retrovisor fechando. Que coisa mais linda. Fecha pra cima. Olha como que fica bonito, mano. Estão vendo? Bora, marcha. Aí, família. Olha o tamanho desse lugar. É um shopping, é tipo um shopping, um mercado, ó. Putz, eu acho que eu preciso de... Ah, não, não preciso, não. Esse negócio de ficar falando que precisa, mano. Toda hora eu falo que eu preciso de alguma coisa e eu não tô precisando de nada, mano. É só o cérebro consumidor. Olha isso, ó. Renova Farol. É um produto específico pro seu farol ficar brilhando de novo. Interessante essas coisas, mano. Ah, Maroc, ela não tem insufilme, né? E aí eu tô vendo esse negócio aqui que é de tampar o sol pra criança, pra nenê. Aí, ó, eu separei dois desse grandão, que é mais barato. Porque, tipo, é só pra eu usar na viagem. Só pra eu viajar na hora de dirigir e ficar mais confortável na hora de dirigir. Aí eu peguei dois desse que é grandão pra colocar nos vidros de trás. Esse daqui, pra não tampar minha visão do retrovisor, eu vou colocar ele um pouco mais grudado pra trás. E aí vai deixar o espaço do retrovisor aqui. E aí eu tô levando dois desse pequeno e dois desse grande, mano. Rapaziada, esse suporte da GoPro aqui, eu coloco a GoPro aqui. E tiro essa fita aqui e colo isso daqui em algum lugar. Pode ser no carro, pra ela ficar me filmando no carro. Aí eu pensei, se eu quiser colar ela no carro, e depois quiser colar ela dentro do carro, e depois quiser colar ela em outro lugar, essa cola aqui vai zoar. Aí eu achei essa fita aqui, essa fita forte aqui, tá vendo? Dupla face, transparente, tá vendo? E eu comparei o tamanho. É mais ou menos o mesmo tamanho aí. Então eu vou levar essa fita aqui, caso essa cola vença, né? Pra eu conseguir tá colocando ela aí onde eu quiser. Aí, ó. Pra quem já vai perguntar aí, ó, quanto que deu. Isso porque eu não peguei tudo. Rapaziada, cheguei aqui com as coisas. Vamos começar explicando o porquê de cada coisa e as coisas o que são, ó. Aí, ó, rapaziada. Esse daqui que eu já expliquei pra vocês, mas a gente vai ter que fazer o teste amanhã, de manhã. Aqui é cheirinho, um pra cada carro, um pra Maroc e um pro golfe. Esse daqui tira cheiro, cheiro de suor, de cigarro, de tênis, de capacete. Esse daqui é uma esponjinha pra eu aplicar esse daqui, que é famoso pretinho, que é pra passar no pneu. Mano, aí eu já comprei esse daqui grandão dessa vez, que vem dois litros aqui. Eu vou deixar lá na garagem. Toda vez que eu for sair, ó, pretinho neles e marcha. Eu comprei esse daqui, é um suporte pro celular, que você cola ele no carro, tá vendo? Esse daqui eu vou usar pra quando a gente for fazer algum vídeo. Quando a GoPro, por exemplo, estiver do lado de fora do carro, filmando alguma coisa. Sei lá, a gente entrando numa lama, sei lá, mano. De alguma forma, essa daqui a gente não puder usar. Eu vou deixar o suporte do celular e a gente grava com o celular dentro do carro. Um spray preto, mano, é super útil. Aquelas coisas pretas que vão ficando velhas assim, você passa um sprayzinho e já fica novo de novo. Mano, esses paninhos eu comprei, porque toda vez que eu vou e eu compro esses paninhos, esses paninhos somem. Então eu vou deixar ele no carro, se eu precisar de um paninho, alguma coisa. Esse pano é bom, porque ele é feito de microfibra. Então, esse pano aqui você pode passar sem medo no carro, que não vai riscar. Uma toalha Smart 3D. Ah, eu vi aqui, eu ando de carro, eu ando de moto, eu tenho casa, só não ando de barco. Mas eu tenho pets e pratico esportes. Eu falei, essa toalha vai servir pra alguma coisa. Ah, esse daqui eu não precisa ver, esse daqui eu quero ver o tamanho. Tô curioso pra saber o tamanho desse daqui. Nossa, sai voando todas as prisilhinhas aqui. Nossa, já vem dois. Mas não vem aqui. Ai, ó, duas peças. Aí, ó, eu comprei quatro. Ainda bem que custa R$8,99 isso. Já que eu comprei várias, dá pra colocar as duas juntas e fazer meio que o trabalho dobrado, ó. Bom, rapaziada, é isso. Aqui tava minha Bow Pro também, que eu tava fuçando. Já pegando outro suporte. Já deixando tudo no jeito pra amanhã. Não me preocupar com nada e ser uma curtição. Ser bem gostoso. Posso falar a verdade? Tô curtindo demais fazer esse daqui. Amei. Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu faço. Então poder fazer isso daqui, trazer isso daqui pra vocês também, é show de bola. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Te espero no próximo vídeo, ó. Tô arrumando as malas agora. Juntando tudo isso daqui. E caindo pra estrada. Que eu vou fazer um conteúdo muito irado. Eu tô indo até Brasília de carro. Vai ser incrível. Vai ir minha namorada. E a gente vai filmar tudo pra vocês. Tudo que for acontecendo. Furou pneu. A gente vai filmar. A gente trocando pneu. Quebrando cabeça pra furar pneu. Pra trocar pneu. Tudo que acontecer. Todos os imprevistos que acontecerem. Vocês vão acompanhar com a gente. Fechou? Um beijo no coração. Obrigado. Não se esquece de deixar o like, mano. Eu tô aqui voltando com o meu canal aos poucos aí. Na maior humildade. Um passo de cada vez. Ainda a gente não tá naquela força toda. Mas vamos que vamos. Divulga esse vídeo. Deixa o like se você não vai divulgar e etc. Deixa o like. É uma forma de você me ajudar. Deixa o like. Se inscreve. Compartilha. Me ajuda. Comenta. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora pra Brasília. E é nóis.